Vamos lá, vou copiar aqui, tem mais alguns, só para adiantar, vamos lá, depois de descrição você pode utilizar o campo de imagem, ok, image vai pegar então aqui product.image, depois de imagem nós vamos ter o estoque com inventário, ok, depois nós vamos ter o preço, depois nós vamos ter o produto ID, a ordem pouco importa, já isso aqui é questão mais de organização mesmo, e aqui os comentários, ok, falta o estoque também, o estoque e a taxa, né, estoque, a taxa como ela tem relação, nós vamos ter aqui a taxa e a taxa ID, é bastante campo aí, esse em específico ele tem, é uma das maiores tabelas que temos aí, aqui então a taxa ID, beleza, faltou uma vírgula aqui, faltou uma vírgula aqui, e é isso aí, nós temos a estrutura pronta, né, aqui ele deu uma DD, não encontrado, product, ah tá, é porque ele está entendendo que aqui é a classe, não é a classe, é o objeto, né, products, no qual eu quero adicionar esse item, essas informações, prontinho, temos aqui o nosso código, deixa eu até mandar compilar uma vez ele aqui, aqui, né, não vou abrir, não só vou mandar compilar, porque compilando eu vou saber se tem algum erro, né, naquelas classes, era até para ter feito antes aí, porque agora só falta nós criarmos mesmo a página e mandar a página bindar, né, puxando essas informações dentro do ListView, para o ListView listar esses itens, então vamos aqui compilar, se ele não, não der nenhum erro aqui, ó, compilado, ok, parece que tá ok, beleza, não, não deu nenhum erro aqui de nada, tranquilo, é, vamos fazer então a nossa página aqui, na verdade nós temos, né, nós tínhamos feito já as páginas aqui, ó, então pages, products, só não tá configurada, não tem nada ali, tem um labelzinho, ah, deu um erro aqui sim, ó, tá faltando alguma coisa, aqui ó, ecommerceapp.androidtax.cs, ah, comi alguma, aqui dentro dessa, dessa classe aqui, ó, faltou, ou sobrou algo aqui, pronto, é isso aí, isso que é importante a gente mandar ele compilar, deixa eu compilar novamente, se der algum outro erro, ele vai listar aqui, mas acredito que não tenha, porque tava ali com zero erros, beleza, então aqui, tinha essa minha falha ali, ele não deixaria eu compilar, voltando pra página de produtos, ele tem uma label aqui apenas, né, que mostrava pra gente que estava na página de produtos, excluam essa label e vamos criar aqui um stack layout com a estrutura do que nós vamos precisar, então dentro desse stack layout, nós vamos trabalhar aqui com um espaçamento, né, pra ele, de 8, beleza, depois vocês ajustem aí com a quantidade que quiser e vamos criar lá em cima uma barra de pesquisa, de busca, uma barra de busca, nós não trabalhamos ainda, ela chama search bar, ok, search bar, aqui eu vou colocar pra ela um placeholder, que foi parâmetros que nós já vimos, pra quem conhece HTML sabe bem o que é um placeholder, é o nome que aparece, né, no objeto ali, até que você clica e digite algo, então ele vai ficar por padrão aparecendo ali, buscar, poderia colocar assim, ó, buscar, pronto, beleza, geralmente um placeholder de search bar tem esse nome aí, o texto que vai vir dele vai bindar de algum lugar, né, ele vai bindar de uma função que nós vamos fazer pra buscar, na verdade não temos isso ainda, então não vou nem me preocupar ainda com o texto aqui de dentro desse search não, vou deixar dessa forma aqui mesmo, né, ele vai ter algum search command também, que nós vamos bindar, então vou colocar aqui por enquanto a informação, ó, ok, mas não vou passar nada e aqui eu vou fechar esse meu search bar, pronto, é uma barra de pesquisa que nós vamos trabalhar depois pra buscar esses produtos, não é foco ainda isso, é foco é fazer eles aparecerem, né, por enquanto fazer ele listar, o que mais que eu vou ter aqui, eu vou ter uma imagem mostrando aqui uma, uma barrinha, né, um barcode aqui, o código de barra, então vamos colocar aqui o seguinte, image, deixa eu já fechar ele, ele tem propriedades, então vamos aqui pra primeira propriedade que é o search, ok, eu não tenho essa imagem ainda, então não vou inserir nada aqui, né, vamos colocar aqui ela posicionada na horizontal options no final, beleza, na próxima aula eu vou concluir essa estrutura aqui, né, da nossa imagem.